E aí galera, agora uma dica aqui ó, relacionada a coxinha de amortecedor, vocês podem ver aqui ó, a diferença que tá, esse daqui tá bem mais alto do que esse aqui, por que acontece isso? Muitas das vezes é por um exemplo, o amortecedor que ele já está vazando, né, que já vazou todo o óleo do amortecedor, pode ver que ele já perdeu a sua ação, já não tem ação mais, e vazou o óleo, né, Muita gente fala assim, o amortecedor, ele tá ruim, mas não vazou o óleo, esse aqui no caso, ele vazou o óleo e tá muito ruim, nem sempre quando o amortecedor ele não tá vazando, ele é sinal de que ele tá bom, né, tem outras várias formas do amortecedor ficar ruim, Então esse daqui, ele tá vazando o óleo, bastante óleo, você pode ver aqui que tá manchado bem de óleo, e o coxinha do amortecedor, você vê a diferença que ele ressalta, a diferença que tá desse pra esse, esse que tá bem mais baixo do que esse, né, Então, o que acontece aqui é isso aqui, ó, essa peça aqui ela vai afundando, né, então o coxinho vai subindo, então quando você passa no buraco ele faz isso aqui, ele fica batendo o coxinho no amortecedor, E você pode ver que aqui tá faceado, aqui já tá faceado, e aqui tá fundo, né, você tem um ressalto aqui, e aqui tá reto, por quê? Porque esse coxinho aqui ele subiu, no que ele sobe ele começa a ficar batendo, e esse daqui já tá ótimo, se eu pegar esse coxinho aqui e colocar nesse amortecedor, por um tempo ele vai parar de fazer barulho, né, No caso, esse daqui já tá vazando, não seria o caso, porque esse daqui vai bater mesmo, porque ele já tá vazando, mas se eu pego um amortecedor que não esteja vazando, Esteja com a ação um pouco melhor, eu posso colocar um coxinho desse aqui, que ele vai durar, não vai fazer o barulho, mas a ação do amortecedor, a ação dele flutuar, De ele ter aquele amortecimento, não vai ter por causa da ação do amortecedor, mas em questão de bater, ele não vai bater, porque o coxinho já está bom, entendeu? Então, a dica de hoje é essa, em relação a coxinho de amortecedores, e qual a hora certa de trocar o amortecedor do seu carro, Esse aqui é de um arrendor Duster, que ela é 2015-16, 1.6, 16 válvulas manual, beleza? Se não me engano, acho que o carro tá com 60 mil quilômetros rodados, e esse aqui, com certeza, antes dos 50 já tava ruim já, beleza galera?